A soma dos possíveis valores de x na equação E, aí a gente vai usar o artifício. O que a gente vai fazer aqui na parada? A gente vai chamar 2 elevado a x de y. A gente vai usar esse artifício para poder resolver essa equação. Então, a gente vai chamar 2 elevado a x de y. No talento, a equação é essa daqui. 4, já vou fazendo aqui as potenciações. 4 elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado a x elevado ao quadrado. É um probleminha muito tradicional. Isso é igual a 6 vezes 2 elevado a x. Menos quanto, Marcão? Menos 8. Agora sim, eu vou usar o artifício. No lugar de 2 elevado a x, eu vou colocar quem? Y. Aí ficaríamos ali com o seguinte. Y ao quadrado é igual a 6y menos 8. Tudo lindo. Y ao quadrado. Vou jogar todo mundo para o outro lado. Vai ficar menos 6y. Mais 8. Igual a 0. Aí, como é que a gente vai resolver essa equação do segundo grau? A gente vai resolver por soma e produto. Só que uma soma e produto é um pouco diferente do convencional. Como é que a gente faz a soma e produto aqui no MPP? É muito fácil. A soma é sempre o oposto do B. Sempre que o A for positivo e igual a 1, a soma é o oposto do B. Então, se o B é menos 6, a soma é 6. E o produto é sempre igual ao C. Então, o produto, nesse caso, vale quanto? 8. Dois números que somados dê 6 e multiplicados dê 8. Com molezinha. 2 e 4. Então, está aí o valor das raízes. Só que aqui nós encontramos o valor de y. Não é isso? Encontramos aqui o y1, que vale 2. E encontramos o y2, que é a segunda raiz, que vale 4. Agora, se eu tenho o y, eu tenho o x. É só substituir ali. Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui primeiro? Vamos usar o y valendo 2. Vamos usar aqui o y valendo 2. Então, ficaria 2 elevado a x igual a 2. Opa! Tudo lindo. Já está com a mesma base. Bases iguais e expoentes iguais. Zero trauma. Então, x só pode ser igual a quanto? A 1. Beleza. x é igual a 1. Deixa eu olhar aqui até os comentários da galera. Vamos lá. O próximo. Qual seria o próximo valor possível para y? Seria o y2. Seria 4. Então, eu tenho mais um valor possível para x. Como é que eu vou encontrar esse valor? Igualando, né? 2 elevado a x é igual a 4. Então, 2 elevado a x vai ser igual a 2 ao quadrado. Por quê? Tem que fatorar para igualar as bases. Agora sim. Bases iguais, expoentes iguais. Então, x seria 2. Tudo lindo. Encontrei aí os dois valores possíveis para x. Só que ele quer a soma desses caras. Então, somando, isso aí daria quanto? 1 mais 2, 3. Então, com certeza, lá em uma das opções, você vai encontrar esse resultado, que é 3. Beleza?